Bom, nós estamos aqui com um dos grandes pilotos, corredores do Brasil, Rubens Donizete Valeriano, em concentração para sua tomada de tempo contra o relógio. E a expectativa agora, neste momento? A expectativa é muito grande. Estou aqui vendo os adversários, vendo como estão se saindo, onde posso tentar ganhar um tempo nessa pista, que vai ser muito impossível. O campeão olímpico júnior fez com 2,30 e pouco, então vai ser um tempo muito difícil de ser batido. Espero fazer um tempo bom e tentar deixar mesmo para a seletiva e para a final. Então vai ser uma prova bem dura, é muito alto aqui, a gente está com 2.480 metros de altitude. Por enquanto não estou sentindo nada, mas eu acho que amanhã, mais da tarde, sim, o cansaço pode prejudicar um pouco. Mas agora é se hidratar. Podia continuar assim, esse dia lindo, maravilhoso, esse sol, previsões de chuva à tarde, para que possa secar a pista, ficar mais emocionante, mais com mais velocidade e mais competitivo. Bom, o ciclo montanhense brasileiro nos disse que o ciclo está muito duro, muito rápido, o campeão olímpico que está aqui, fez um tempo de 2,30 e eu acredito que a pista está muito mojada, será muito difícil tentar um bom tempo, mas está listo para tudo e vai tentar fazer um bom tempo. Sim, como você disse, a pista é muito lisa, tomar cuidado, fazer um bom tempo, tentar fazer força onde é preciso nessas subidas, tem bastante subidas curtas e também bastante curva perigosa. Então eu acho que vai ser bem legal para todo mundo, para o público, espero que apareça mais público ainda para prestigiar o Shimano Short Track aqui na Colômbia, então a final do latino-americano Shimano Short Track. Então estou muito feliz de estar aqui representando o Brasil, muito contente mesmo de estar aqui, vendo todos os outros adversários, toda a equipe, toda a estrutura, sim, montada para o Short Track Shimano. E espero fazer um bom resultado, levar uma medalha, quem sabe um troféu, quem sabe eu ser campeão do latino-americano Short Track. Então estou muito feliz de estar aqui, mas tentar fazer um bom resultado, reverter isso aí como um incentivo a mais por estar aqui representando o Brasil, fazer muito bem, bem bonito o trabalho. Muito bem, a nós na Fita TV vai estar conferindo tudo de perto, nesse instante nós vamos conferir a tomada de tempo do Rubinho. Já, 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 já. E neste momento vai tomar a pista Rubinho, Valeriano Donizete. Vamos ver o líder Luciano, o Brasilero, outro a Colômbia. Aí está. Agora pega, parte Rubinho, para parar, raiva aqui em espanhol e português. Rubinho parte para tomar a decisiva. A ver o que vai passar É um tremendo pega, as grandes feras Loto acompanha aqui Rubens Donizete Valeriano do Brasil Da equipe marina Agora nós estamos esperando aguardando aqui a passagem do Rubens Donizete Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, Rubinho, Rubinho, Rubinho Na tentativa de marcar um grande tempo Para dar confiança para a grande final contra o relógio de Rubens Donizete Valeriano da equipe merida Jairo, Dena Cultura É a torcida aqui Vamos lá, acompanhando Rubens Donizete Sobre 1,47 mil Rubens Valeriano O líder, este homem que vem do Brasil Chegou ayer e aqui está Em Colômbia, no território paisa 1,56,57 Vai tomar um descenso por um seado aqui Vai tirar sobre a esquerda O Rubens Donizete Valeriano do Brasil Vem, 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 vem Na luta para frente dos primeiros Vamos aguardar Acelerou tudo, acelerando, acelerando, acelerando Aí, 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 aí Chegou, 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 chegou Eu tenho 24 no oficial Só 24 é a gran final de Latinoamérica E no departamento de Antioquia Aqui em Colômbia A gran final de Latinoamérica Del Chop Track 2010 Hoje, com um ambiente espetacular 54 na categoria masculina elite Extraordinário Chegou o repunte que se tem feito E o que é o movimento Sim Melhor tempo Rubens Donizete Valeriano com 2,24 Capinho, segue Na frente Vamos ver como é que vai ser a final Rubens Valeriano De Brasil 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 Brasil, Brasil Primeiro lugar Mejor tempo Javier Eduardo Puchel De Chile Segundo 2,26 Luis Andrés Omejía De GW Chimano Del Quindío 2,28 Cuarto Mejor tempo Luciano Caracioli De Argentina Su tempo 2,32 Atención Quinto Mejor tiempo Héctor Fernando Rivera El hombre de Yaya Machi, Bogotá 2,32 Vuelvo dice Si quieres una forma buena para andar Ponte a bicicleta como yo y verás Si quieres una forma buena para andar Ponte a bicicleta como yo y verás